Música Tem um dúo nas costas e não dá frente, calma, relaxa Ó Beleza, deu um preparo no cara correndo, né? Beleza, ó os comentários dos caras do YouTube Mano, esse tempo de reação no 2.37 é bizarro Aí o cara falou, na verdade começou a atirar e o cara apareceu Rodei o vidro quadro a quadro Achei muito estranho, arrisco dizer que tá usando o hack Mas sei lá, não quero ter essa decepção com o Netenho Ia comentar sobre isso Acabei de ver essa parte e me surpreendi com o avanço dos tiros do cara aparecer Esse Netenho é habilidoso Achei muito estranho, mas tudo bem Ele deu um prefário, rapaziada, olha o FPS dele, na moral É... 60 FPS, 940 Na moral, vocês acham que um stream desse tamanho iria usar hack? Menos, né? Quando assisti, percebi isso também, mas não quero acreditar nisso Seria muito difícil, assim como o Tecnóstico Nunca mais vi algumas jogadas dele pra ver nitidamente o uso de all hack Aí o cara comentou Esses caras inventam cada marmota, bicho, o cara tem mais de 10k de hora de jogo Gasta uma puta grama pra arma Gasta de PC aos caralho 4 Que juntando tudo dá o valor de uma casa Tem um público enorme Contato diretamente com os caras da PUBG Toma report, todo santo dia não toma banho O cara inventa o que mais que tá pouco A habilidade dele incomoda muito Não, beleza, né? Vamos lá Se liga só, né? Não, peraí Ele começa a atirar antes do cara aparecer O Neto sempre soube disfarçar o hack Agora o Biel sempre usou na cara dura Biel é o único jogador que ouve os inimigos a 1km de distância Mano, os caras não sabem o que é edição, né, velho? Se liga só, caiu pro Biel, caiu pro Tec Calma aí, né? Vamos ver pra quem mais sobrou aqui, ó Bah, Neto, esse spread no minutão ficou muito suspeito Então atirou antes do cara aparecer Olha lá, se liga só nessa papagaiada aqui Rapaz, tira o suspeito Deu nem pra ver o cara Tem nada de suspeito não, cara Pra quem acompanha o D.Blank sabe que isso não foi nada Streamer Streamer só joga no sexto sentido Sabe onde, tá todo mundo no mapa Mas foi a propaganda do produto e até a empresa permite Impressão minha, ele atira antes do cara aparecer Parece mesmo, parece mais Porra, só o fone que esse cara compra, meu PC inteiro E também são 10k de hora jogado, né? Se liga, né? Beleza, né? É estranho mesmo o vídeo com edição Calma, relaxa Ó Eu atiro, ó, antes, antes do cara aparecer, ó Tá com edição, música, né? Aí aqui o vídeo sem edição Não se liga, o vídeo sem edição Ó o cara correndo Vocês escutaram o cara correndo? Ó, ó Esse vídeo aqui, mas amanhã foi o YouTube aí Cagando na cara dos inscritos que falou que nós erramos Se liga, ó Se liga, ó Que liga, ó Mano, os caras são muita onda, né? Olha, velho. Mas que... Ó, daqui é um vídeo sem edição. Um vídeo com edição. Alô! Ô, Biel, soubeu até pra tu aqui, mano. Foi por causa de ar que soubeu pra tu, mano. Tem o dor nas costas, não dá frente. Calma, relaxa. Soubeu até pra tu nos comentários. Quando tiver aberto, me avisa, mano. Cadê? Tá aberto. Se liga, ó. Tá com edição, né? Se liga, ó. Atire antes do cara aparecer, né? Aham. Tá bom. Ele começa a atirar antes do cara aparecer. KKKKKKKKKKK. O Neto sempre soube disfarçar o hack. Agora o Biel sempre usou na cara dura. Biel é o único jogador que ouve dois inimigos a um quilômetro distante. KKKKKKK. Sobou pra tu, mano. Sobou pro tec. Aí se liga aqui, ó. Olha o vídeo aqui, ó. Agora deixa eu ver se... Pera aí, deixa eu ver se... Caraca, eu nem tô participando do vídeo, mano. Não, agora esse vídeo, o vídeo sem edição. Se liga, o vídeo sem edição. Se liga. Cadê? Tá vendo o cara correndo? Aham. Ó, ó. Sim. Antes dele vim, tá? É, sim, ó. Aham, ó. Tu deu o predictor, prepare. Aham. Sobou pra tu, sobou pro tec. Sobou pra todo mundo amanhã, mano. O cara... O cara... O cara disse que o tec usa hack também, que o streaming tem sentido. Mano, que papagada. Amanhã vai sair esse vídeo aí, ó. Mano, eu falo, velho. Tem gente que me assiste só querendo achar um errinho ali, ó. Se eu dou um errinho ou alguma coisa, mano, pra querer flascar o cara, velho. Tá ligado? É, mano. Eu falo, velho. Eu falo. Tem muito cara que assiste nós aí só esperando vacilo, irmão. Você perdeu, irmão. Solta a arma. Solta a arma. Solta a arma. É pra soltar a arma, cara. Aí você não escuta, porra. É sudo. Do mundo, graças a Deus. Cadê ele? Você não tá ouvindo meu patrão? Não tá ouvindo, não. Porra, aí é foda. Ele tava... Maneira. Porra, não tá ouvindo. Mas cara, pra cá, ó. Eita, cara. Mata não, mata não. Mata não. Quem é? Fala aí. Fala aí quem é você. É o Lory Master, mano. Quem é esse cara? Opa, gostei da sua voz, cara. Que voz forte. Que voz máscara. Cara, faz máscara? Eu sou tão bonito de máscara. Que? Meu Deus. Salve, Netinho. Salve, Netinho. Salve, Netinho. Ó, a gente é fã teu, mano. Salve, caralho. Salve, caralho. Salve, caralho. Ô, então faz assim. Vamos matar vocês, não, mano. Vou fazer uma pergunta pra vocês aqui. Se vocês errar, eu vou matar vocês, mano. Vocês acompanham mesmo? Sim. Eu acompanho. Tá, quantos anos eu tenho? Tem... Tem 18. 18. Pode ir embora, acertou. Pode ir embora, 18. 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 Acertou. Vai lá, vai. Tamo junto. Tamo obrigado aí por acertar a minha idade. Ah, não. Acertou? Ah, o cara acertou. O cara acertou a minha idade. 18 anos. O cara é por aqui, não? Segundo andar, segundo andar já tem. Sim, 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 segundo andar, sim. Embaixo também tem. Lindo. Em cima. Cai em cima, em cima. Não consegui correr, velho. Pulou, pulou, pulou. Nem pulou aqui, ó. Não, finaliza que eu não finalizo, viu, velho? Não vou. Calma aí, Netinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Calma aqui. O que você quer comigo? Fala comigo. Cura, cura o meu rei. Cura, cura, cura. Vai lá, vai lá, vai lá. Tamo no soco. É bom ser ali, né? Vai lá, Netinho, mano. Vai lá no soco, vai lá no soco. Vai lá no soco. Vai lá no soco. O rave aqui é pequeno, então se a gente pular, a gente der HS acabou, beleza? Vai, valendo, valendo. Bora, bora. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto, tamo junto. É nóis, é nóis. Valeu, valeu. Valeu pela resenha. Valeu, Badu. Eita, porra. Bora no drop, mudando esses caras aí. Foi tu? Não. Abandono o que? O cara me atirou, porra. Tá ficando maluco. Ele é louco, porra, de me atirar. Ele é louco de me atirar, porra. Ele é louco? Esse cara é louco, porra. Ele é louco? Vou fazer o seu quarto bugado, hein? Faz. Cara, eu vou refrigir direito aqui, ó. Tá que ele carregou, amigo? Carregou. Mais um aqui embaixo, atrás da escada. Escada. É outro duo, falei? Que isso, mano. O cara matou, foi o amigo sem querer, mano. Parabéns. O que mais tem mais aqui? Tem, porra. Onde? Na esquerda. O que? Buang. O que? Quatro bonecas aqui dentro. Pois é, velho. Esse cara é louco. Pinta, ém 30. Um undropa aí na ponte, é? É. Ei... O Norifio tá bebo. Relax, estratégia, estratégia, e pra gente não tomar tiro. O... Horroito tá bebo, galera. 器 General. Boa. 머� não tomar tiro mesmo, né, Norifio? Verdade, Norifio, verdade. Verdade, Norifio. Ah, não. Aqui, 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 corre, aqui, ó O melhor do mundo, graças a Deus, pai Dois caras aqui, véi, correndo, ó Dois caras aqui, véi, correndo, ó Estão lutando Nessa pedra aqui já, ó Vai dar a cara na esquerda Se não tiver veículo lá escondido, né Dois caras lá? Dois, dois Ai, 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 ai dificultou, né Ai, dificultou pro pai, porra Correndo embora Bora, né, certo K, né Bora, embora Ah, aqui dá um predíquo errado Como é que acerta, mano? O cara saiu correndo Gol em... Tá mirando agora na outra pedra Nossa Nossa Esse cara quer muito cair no rave Esse cara quer muito, mas não é muito Mas é muito Mas é muito É, agora correu de novo, quer ver? Ele quer muito que eu tomasse aqui a outra, véi Nossa, eu quase dou em tu, véi Vai fora, né Oxi Ah, vamo embora Esse cara aí, véi Quer viver, mano Cadê o cara da moto? Nem, nem do mais de porra nenhuma A gente nunca usa, né, véi A gente nunca calcula a esquadrada pra dar que é outra Ih Para aqui, para aqui, ó Aonde? Essa pedra aqui, ó Marcada Ai, tem o mais aberto direito Nossa Tá brabo, né? Tá brabo, né? Tá brabo, né? Você tá brabo, cara? Calma aí, cara Calma aí, cara Calma aí, cara Cara, brabo, né, galera? É, era sexta-feira, pô Brabinho, brabinho Ah, foi granada, hein, então, mano Granada é bala na cara Tira um bug aqui, mano Aí é foda Tô sabendo isso Ô, cês danado Opa, opa Calma, cê, pô De novo, né De novo De novo, eu sei lá, cara Mano, faz o seguinte, velho Vai embora Vai, 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 vai Porque se alguém tiver tomando nós Denunciar, a gente vai tomar ban, cara Vai, 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 vai Vai dar ruim pra você, mano Vai dar ruim pra você Vai embora, vai, 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 vai Vai embora, vai embora, vai embora Mete, 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 mete Ai, a gente não enxergou Os caras já estão nos, seus safados Não Na frente, ó Não pode mais dropar, papai Mas os caras toda hora Que, 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 que Tomou já um aqui, já, papai Que, 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 uma Daí tem mais de um, dois aí, velho Ralfei Que isso Que isso Foja não Muito quente Mata o drone não Mata o drone não Mata o drone não que vai espontar nós Esse drone não Ó, ó os caras caindo no Molotov O cara aqui, ó Tomando um coche Bem marcado, não, não Eu vi, eu vi Eu dei tiro nele, ele correu Eu ri lá Melhor live do Facebook Oi Salve Neto Boa noite Vou dar uma que a outra passei aqui, ó Vou dar uma que a outra passei aqui, ó Vou dar uma que a outra passei aqui, ó O erro desse cara aqui é achar que ele vai correr, ó Então, erro é a primeira Olha lá, acontece Tetei a segunda E agora Ele vai pro lobby Feliz ele está Olha o bracinho dele Vinte... Eita porra Ó Foi aí, Neto O nick do cara ali, mano Sai fora, velho Sai fora, velho Sai fora, velho Sai fora, peguei nada não Matei ninguém não O cara se escondeu ali, ó Finaliza ele pra mim não não, por favor Finaliza lá, não não Eu não estou vendo ele não Cadê a marca aí? Tá de revive lá, ó Perdei um revive Tá num não grosso Tá pra cá? Foi um brinquedo aqui Não, ele tava lá pro laranja, ó Ó o cara aqui na frente aqui, ó Dois caras, velho Dois caras aqui, ó K3, ó A gente comba aí, vai ficar lá Ó o cara na esquerda lá, ó Cadê uma já? Nossa, eu dei uma também Faltando uma cá, hein Acertei um só que ele pegou negativo F2, bang lá, ó Seguei Ah, eu tomei peito, velho De snap Tô curando, tá? De capa no outro Salve, Neto Chegou a sua cadeira E esses dias tá muito Topman Todos sucessos pra você Aí sim, João Que bom que você gostou Não esquece de mandar Marcar nós no Instagram lá, mano Sentando na cadeira Pra gente compartilhar Marca nós lá Marcado, tá marcado aqui, ó Faz um story lá pra nós da cadeira, pá Eu vou correr do gás agora Tem um mais aberto na direita Mano, a gente tá bem de safe E tá ruim pra trocar, velho Cara corta, cara corta no... Agora é 2x2, 2x2 Nossa, que visão de game agora, velho Boa, boa Jogo muito Que visão de game, velho Cara não tão safe não, acho, velho Não, tá não Marcado ali, ó Eu tô pegando essa pedra aqui pra foder E eu rolei deles, velho Decapando no daqui, velho Eu flanquei ela também, não é? Ó Tá Só relaxar, só relaxar Meu bem, aqui E o outro tá... Tá aqui, ó No meu marcado Ele tá passando pra lá Caralhinha Tô puxando, hein Tá Tô abrindo aqui também Nossa, GG, porra Bora Chama 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 Mais um aí, ó Uuuu Adancinha, Adancinha Tchau Tchau